Programa Livre, Rede Globo, São Paulo, ZYB 850 1989 já chega provocando uma polêmica entre os búzios, entre os pais de santo. Como o ano começa num domingo, e domingo é dia de Oxalá, o pai de todos os orixás, em todos os búzios jogados hoje, Oxalá aparece. Mas a predominância do jogo não é dele, é dos orixás femininos. Luiz de Oxum chega a dizer que a regência é do próprio Oxalá. Zezinho de Ossã diz que o ano vai ser regido por Omulu e Nanã, orixás ligados à terra, à ecologia, com um domínio maior para Omulu no campo das doenças. Mas Jair de Ogum e Alexandre de Oxum acham mesmo que o domínio vai ser dos orixás mulheres, começando com Inhansã, seguida de Oxum e Iemanjá. O Fantástico ouviu ainda mais de 10 pais de santo de todo o Brasil, por telefone, e a opinião predominante entre eles é de que 89 vai ser comandado mesmo pelos orixás mulheres. O ano que começa hoje vai ser regido segundo o tarô por três cartas. A Carta do Sol, que fala de vitórias e muito sucesso para as pessoas em 1989. Já a Carta do Hermitão, aconselha prudência na realização de todos os projetos. Uma prudência que diz a Carta deve ser observada não só pelas pessoas, mas pelas empresas e pelos governos. A terceira Carta é a da Justiça, que dá um aviso a todos. Nada de excessos ou sonhos mirabolantes. Bom mesmo é ter muito equilíbrio. Para a Astrologia, a regência do Ano Novo vai ser de Vênus. E isso quer dizer bons dias para o amor e para as artes. Mas Vênus também é o planeta da cobrança, da solidão e da interiorização das pessoas. Os mais favorecidos, dizem os astros, vão ser os nativos de Aquário, Gêmeos, Peixes, Sagitário e Leão. Os signos menos favorecidos são Capricórnio, Câncer, Ares e Libra. Para evitar problemas, as pessoas desses signos devem fazer uma única coisa. Buscar harmonia com a família e com os amigos. A numerologia indica o 9 como o número forte do ano. E em todo o dia 9, nos seus múltiplos 18 e 27, os fluidos são mais positivos. E as coisas vão estar bem melhores em setembro, que é o mês 9 do ano. Em matéria de saúde, os búzios garantem que 89 não vai ser muito bom para o Brasil. Segundo o pai de santo Luiz de Oxum, o Ano Novo traz uma influência de Chapanã, um orixá da doença. Por isso, as pessoas deverão se cuidar, se prevenir mais, para não enfrentar problemas de saúde. Mas Luiz de Oxum diz que existe também uma boa notícia para o Brasil e o mundo inteiro. É que o mesmo orixá que traz doenças, vai trazer também o que poderá ser o início da cura da AIDS. A previsão para que se consiga a cura da AIDS, não. Mas grandes passos, grande avanço para que se consiga pelo menos uma vacina que diminua a dor de tantas pessoas contaminadas, tantas pessoas doentes. A astróloga Alessandra Estona também vê problemas na área da saúde, mas garante que com a ajuda de países amigos, nós vamos superar esses problemas. Saúde no Brasil é um problema crônico. E nós só teremos uma ajuda efetiva mais no final do ano, quando o Brasil receberá novas tecnologias na área da farmacêutica. principalmente aceitando e recebendo ajuda dos países estrangeiros, referente a remédios que cuidem de doenças contagiosas. As previsões para o esporte são bastante contraditórias. Segundo o Tarot, por exemplo, Ayrton Senna poderá chegar ao bicampeonato em 89. Mas para a astrologia, ele não terá sorte no ano novo. As cartas do Tarot dizem que Mike Tyson continuará imbatível em 89, enquanto os búzios advertem que ele poderá perder o título de campeão mundial. A Dilson Maguila deverá ter um ano de vitórias, segundo os pais de santo, mas os búzios não revelam se ele vai enfrentar Mike Tyson. O pai de santo, Alexandre de Oxum, arriscou algumas previsões na área esportiva. Vejam só. O time que vai vencer a Copa União será do Rio de Janeiro. Outra coisa, a Fórmula 1 não será do Brasil, esse ano de 89. O Brasil vai se classificar muito bem entre os três primeiros, mas não será o vencedor da Fórmula 1. Em compensação, o Tarot prevê que Robson Caetano terá um ano brilhante. E o Brasil vai se classificar para a Copa do Mundo de 1990. E que Nelson Piquet vai ter um grande ano na Fórmula 1 e um novo amor. As cartas do Tarot dizem que o bom astral de 89 vai ajudar muito na recuperação da economia. As pessoas vão estar mais esperançosas e até vão entender as medidas desagradáveis que o governo vai tomar. Para a astrologia, setembro vai ser decisivo para a economia. Um mês em que os frutos da mudança vão começar a ser colhidos por todos. Mas os búzios não são tão otimistas, não. 89 será um ano ainda difícil. A inflação não será diminuída. O presidente da república terá que lutar muito para conter as infrações. Porque aqui no jogo de búzios mostra que teremos infrações. A coisa será muito difícil neste setor. E por este motivo é que mostra aqui os búzios, principalmente Xangô, que o presidente da república terá que ter pulsos muito fortes para conter a infração e permanecer no seu lugar. Já as cartas ou lâminas do Tarot de Mônica Bonfilho mostram até quem vai ser o novo ministro da fazenda. Só o nome é segredo. Nós teremos uma surpresa. Uma mulher, ela entrará para o cargo de ministra, substituindo então o ministro da fazenda. Será um grande destaque para 89, porque será regido principalmente pelas mulheres. E o Tarot tem até o ano em que o Brasil vai começar a sair da crise atual. A partir do ano 1990, ano 1989, vai ser ainda o ano de transição. Mas o numerólogo Gilson Sveidwen de São Paulo afirma que a crise só vai durar até abril. A partir de maio, o país começa a sair do sufoco. Mas vai ser um ano mais tranquilo, mais calmo. Um ano onde a ecologia vai florescer, onde a sensibilidade das pessoas vai estar totalmente em ação. A vidente Neila Alquimim de Conceição do Rio Verde, Minas Gerais, tem boas novidades que podem salvar a economia do Brasil. Dona Neila faz mapas de prospecção de minério para grandes empresas privadas e até para o governo. Ela chama atenção para um lugar, uma grande mina de ouro que pode pagar a dívida externa brasileira. E é a primeira vez que ela diz o local da mina, Amapá. Apesar de muita gente ser pessimista, ela insiste em acreditar no futuro do Brasil. E teremos a oportunidade de demonstrar, não só aos brasileiros e ao mundo lá fora, do que aquilo que eu havia dito será cumprido. Eu não tenho medo do Brasil, o Brasil será a Canaã prometida. Todas as previsões dão como certa uma coisa. 89 vai ser um ano politicamente muito tenso, muito agitado, por causa das eleições para presidente. Para a numerologia de janeiro a abril, o país corre um sério risco de retrocesso, que só será superado em maio. As cartas do tarot também indicam muitas desavenças, inclusive entre integrantes de um mesmo partido. Tudo na luta por mais poder. O escritor Paulo Coelho, que se tornou famoso como um bruxo moderno, como um mago, faz previsões trabalhando com elementos da natureza. Folhagens, pequenos troncos. Você vê a paz no Oriente Médio, você vê o plebiscito no Chile, você vê a Argentina conseguindo controlar certas situações. Gorbachev e Reagan se apertando a mão. Bush preocupado com a morte de Chico Mendes na Amazônia. Entende o que quer dizer? Vai ser um ano onde as pessoas vão se dar o devido respeito. Elas, como eu te disse, elas vão ser pessoas mais sozinhas, mais introjetadas, mas vão se escolher. Então 88, 89, 90 e 91 são anos de paz. Na política internacional, os búzios, os astros, a numerologia e o tarot são de uma maneira geral foráveis as personalidades lá de fora. A astrologia, por exemplo, diz que o presidente francês, François Mitterrand, vai ter um ano bom, de grande evidência na política e no comércio. Mas o tarot não indica isso não. Um ano difícil na França com muitas greves e quebra-quebra. Quem supera todos os problemas, segundo as cartas, é o presidente argentino Raul Alfonsinho. Vai ser um ano de pacificação na Argentina. A astrologia prevê uma grave crise entre o presidente chileno Augusto Pinochet e a imprensa internacional. A primeira ministra inglesa Margaret Thatcher também vai ter um 89 muito complicado. O tarot diz que ela pode até renunciar. Para os búzios e os astros, o presidente soviético Mikhail Gorbachev vai enfrentar problemas. Mas tudo será superado por causa do sucesso pessoal dele e do reconhecimento sempre crescente no mundo inteiro. Reagan, dizem as previsões, mesmo fora do poder, vai continuar mandando muito, influindo em importantes decisões dos Estados Unidos. E o presidente eleito George Bush? Para a especialista em tarot, Sônia Outhian, vai ser um ano de dificuldades. Mas o pai de Santos, Jair Diogun, diz que os búzios falam outra coisa de Bush. Muito favorável. Quando cai essa pedra aqui, mostra uma abertura muito grande. Ele é muito preocupado, inclusive, de ajudar os países do terceiro mundo. Uma pessoa que quer lutar por uma pacificação, diminuindo totalmente as guerras. Não está a favor de guerras, ele se encontra às guerras. E o perfil do novo presidente da república que vai ser eleito este ano? É como se viesse uma pessoa nova, inteiramente nova, e que surge de repente, de onde menos se pensa e quem menos se pensa. É como se fosse uma figura bem diferente de todos os outros que estão falando aí. Uma unanimidade incrível nas previsões dos búzios, do tarot, dos astros, da numerologia e da vidente Neila Alckmin. O futuro presidente vai ser uma nova liderança, ainda pouco conhecida dos brasileiros. Veja. Orestes Quércia. Será um ano bom para o Quércia. Apesar dele desistir da candidatura e apanhar o outro candidato. Miguel Arraes. Existem muitas tensões físicas que vão exigir dele uma preocupação extra. Mas a sua saúde está firme e muito forte. Muita disposição para a luta. Newton Cardoso. Seu partido PMDB estará se rompendo. E dentro desta ruptura, ele terá muitos adeptos e deverá liderar uma ala política dentro do próprio partido. Leonel Brizola. É um forte candidato para a presidência da república. Agora, eu não vejo os caminhos muito tranquilos para ele nem para a posição dele política. Fernando Collor. É um dos nomes que mais aparece aqui na minha concentração espiritual, na evidência, nas previsões. Ulisses Guimarães. Ele será envolto por um grande mistério e no que favorecerá sua candidatura. Lula. Será um ano bom, mas não será um ano para grandes vitórias políticas. Não seria o ano para ele se eleger o presidente da república. Guilherme Afifi. Esse ano, traz para ele uma oportunidade de entrar em novas áreas, mas não necessariamente ser um possível candidato à presidência. Será um ano ótimo para a Fifi Domingos, porque ele é cercado de grande carisma e proteção espiritual. Silvio Santos. A partir de abril, ele deverá entrar em uma luta política, a qual poderá ser esse vencedor. Mas será uma luta muito difícil. Mário Covas. Não desconta aqui como um dos maiores candidatos, não. Jânio Quadros. Ele passará por uma grande prova, no qual ele vai ter pleno sucesso. Qual que vai ser o perfil do novo presidente da república? O perfil do novo presidente da república, embora a curiosidade seja demais, não vou citar o nome, mas é jovem, bastante carismático, é pessoa casada, é pessoa que tem um potencial muito grande e bastante nacionalista. E, acima de tudo, terá uma programação voltada para o quadrante lavoura, agropecuária, mineração, matérias-primas. Só digo a você que o presidente eleito será um seguidor da linha de Juscelino Kubitschek. E a melhora do país virá abrindo uma nova perspectiva de 89 a 92. Oi pessoal, que bom que você chegou até aqui. Não se esqueça de avaliar o vídeo e se inscrever no canal. Temos vídeos diários sempre às 8 horas da noite. Até o próximo vídeo. Tchau.